Oi, eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta o que eu deixei escapar Não passa na minha cara, eu sei que estou errado O erro foi só meu por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso não ser uma pessoa perfeita, mas esse imperfeito não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Oi, eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta o que eu deixei escapar Não passa na minha cara, eu sei que estou errado O erro foi só meu por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso não ser a pessoa perfeita, mas esse imperfeito não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oi, responde aí como é que você tá Vai ser o primeiro final de semana que ela vai sair solteira A noite não alisa, os caras não perdoa com a boca dando bobeira E ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar O primeiro que enxergar E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir o meu orgulho Esquecer briga, esquecer tudo E numa ligação mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca a gente bate Cama essa noite toda Pra ela não se entregar O primeiro que enxergar E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir o meu orgulho Esquecer briga, esquecer tudo E numa ligação mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer injustiça com a própria boca Por que você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca a gente bate Cama essa noite toda Por que você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca a gente bate Cama essa noite toda Por que você não vem pra casa Perdi o seu amor e só agora percebi Eu era o cara mais feliz do mundo e não sabia Meu coração reclama sem você aqui Se eu pudesse voltar no tempo Se eu pudesse voltar no tempo eu voltaria Não sei mais se te mereço Mas não quero te perder Fui consequente e reconheço Que eu não sou mesmo sem você Seu sorriso me faz falta Eu preciso te abraçar Eu prometo cuida de você Se você disser que vai voltar Serei seu namorado, seu amigo, confidente Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos seus olhos Que você não me esqueceu Acredite, eu mudei Só me deixe te provar Eu te amo de verdade Você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz Eu sei que o seu amor sou eu Não sei mais se te mereço Mas não quero te perder Fui consequente e reconheço Que eu não sou mesmo sem você Seu sorriso me faz falta Eu preciso te abraçar Eu prometo cuida de você Se você disser que vai voltar Serei seu namorado, seu amigo, confidente Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos seus olhos Que você não me esqueceu Acredite, eu mudei Acredite, eu mudei Só me deixe te provar Eu te amo de verdade Você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz Eu sei que o seu amor sou eu Serei seu namorado, seu amigo, confidente Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos seus olhos Que você não me esqueceu Acredite, eu mudei Só me deixe te provar Eu te amo de verdade Você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz Eu sei que o seu amor sou eu Eu sei que o seu amor sou eu Eu sei que o seu amor sou eu Eu sei que você já passou poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas E tantas vezes se perdeu de você mesma Por fora é um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu bom agora tudo faz sentido Eu sei que você já passou poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas E tantas vezes se perdeu de você mesma Por fora é um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu ruim no meu passado Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Deu ruim no seu passado Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me deseje sorte, sorte, sorte Me deu até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão O jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar E se bater saudade, cê volta E se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora, você E se bater saudade, cê volta E se doer por dentro, não chora Há mais do que provar do que esse nosso amor É outra história Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me deseje sorte, sorte, sorte Me deu até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão O jeito engraçado O jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar E se bater saudade, cê volta E se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora, você E se bater saudade, cê volta E se doer por dentro, não chora Há mais do que provar Há mais do que provar do que esse nosso amor E se bater saudade, cê volta E se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora, você E se bater saudade, cê volta E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Há mais do que provar do que esse nosso amor É outra história Me chamou no canto Pra ter um papo cabeça Me jogou a real Terminamos sem treta Fim de maturidade, respeitei sua vontade Pus o coração na malica Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Aumei sonho bastante Pra eu ver o motivo do nosso final Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu fake viu Mas meu fake viu Tentou esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake viu Mas meu fake viu Não adianta se esconder que eu descubro É o meu fake que vai ver Sucesso Bruno Rosa Fim de maturidade Respeitei sua vontade Pus o coração na mala e tchau Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Aumei sonho bastante Pra eu ver o motivo do nosso final Me bloqueou Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu fake viu Mas meu fake viu Mas meu fake viu Me bloqueou Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu fake viu Mas meu fake viu Mas meu fake viu Tentou esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake viu Mas meu fake viu Eu não sei como agir Quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro Eu se viro a cara Assim cê me deixa sem graça Tu passa, não fala Mas olha no olho Deixando a vontade De sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer Tu só não abre o jogo Teu sinais Tá confundindo minha cabeça Seu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa a minha língua presa Teu sinais Tá confundindo minha cabeça Seu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa a minha língua presa Eu não sei como agir Quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro Não sei se eu te encaro Não sei se eu te encaro Ou se vira a cara Eu sei que tu me quer Quando me beija Quando sua língua Quando sua língua Deixa a minha língua presa Teu sinais Tá confundindo minha cabeça Seu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa a minha língua presa Vazou um vídeo Era eu não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que não peguei ninguém E se eu disser que só fui pra beber E se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi Eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Não vazou um vídeo Era eu não vou negar Eu não tava escondido Eu não tava escondido Várias me querendo Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Que eu sou fiel Até na bagaceira Vai, curta o parque Deixa essa cerimônia de lado Cê tá rodeando demais Pra chegar no mesmo resultado Cê vai bater aqui E eu vou deixar entrar Eu vou abrir um vinho E ninguém vai tomar Cê vai tirar minha roupa Eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida Que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Sucesso Sucesso Henrique Juliano Deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu sofro 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 Você hoje não é mais A saudade que tirava minha paz Não adianta apelar Sair postando foto e beijo não vai mais me machucar Você pediu tempo pra pensar, eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou chegando Cuidando, me amando Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Você hoje não é mais A saudade que tirava minha paz Não adianta apelar Sair postando farra e beijo não vai mais me machucar Você pediu tempo pra pensar, eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou chegando Cuidando, cuidando, me amando Anota aí que eu não vou mais te procurar Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar É pra tomar uma, meu amigo! É pra tomar uma, meu amigo! Vem! Vem! Meu pensamento São flores perfumando o vento até você Meu momento Instante que eu choro por não te ter Me abraçando Beijando o meu sorriso E dizendo assim Não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar Inesperadamente embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro apaixonada Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Sucessos do Leonardo! Tá no repertório do Beinho, viu? É! Um abraço super especial! Barbechope do Arê! Tamo junto! Vai! Tá se achando demais, tá pisando sem dó Tá fazendo besteira, uma atrás da outra, tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Vê se cai na real Porque ontem já era, um amanhã não espera, você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em mim, olha de cima Eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou Não aguento mais cansei, quero esquecer o que chorei De tanto desamor, o amor desanda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Doeu e aí então, saltei de banda A fila anda 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 Lá 하나� A fila anda Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.